Olá pessoal, sou eu, Andrei Ashká, para a terceira parte do Andrei Responde falando sobre corrida e emagrecimento. Lembrando que se você perdeu o primeiro episódio, o segundo episódio, tem um linkzinho aqui para você ter acesso a esses vídeos, a esse conteúdo, beleza? Mas para você não perder nenhum conteúdo, se inscreve no nosso canal que toda semana tem conteúdo novo, beleza? Vamos lá então iniciar o nosso terceiro episódio. A pergunta de hoje, a primeira nossa, é do Yukio Takada. É possível conciliar a dieta low carb com práticas de corrida? Com certeza, mas você tem que fazer isso de forma bem planejada, beleza? Tanto com seu nutricionista, quanto com seu treinador. Por que você vai fazer uma dieta low carb em dias de treino intenso, onde você tem um uso do carboidrato nessa atividade? Você pode acabar não atingindo o objetivo, que seria um ganho de velocidade ou algo desse tipo, nesse treinamento pela baixa do carbo no seu organismo, como também você pode acabar tendo um efeito rebote aí de você ter uma hipoglicemia, se o seu corpo não estiver tão adaptado a esse momento, ok? Então você tem que gerar uma certa adaptação a treinos low carb, em momentos low carb, ok? Para você não ter nenhum problema de hipoglicemia e também pelo fato de você não atingir o objetivo do treino, ok? Então isso tem que ser muito bem conversado entre o seu nutricionista e o seu treinador. Vamos agora à pergunta do Denilson. Dá para emagrecer correndo e não perder massa muscular? Bom, Denilson, eu já respondi a essa dúvida em um vídeo nosso que está até aqui no canal do YouTube, beleza? Dá uma olhadinha lá depois de forma mais ampla. Mas sim, é possível. É só você fazer um ajuste na sua alimentação, ok? Essa é a questão da massa magra. Por que o seu corpo só vai trabalhar em cima de tirar massa magra se faltar energia para outras coisas, beleza? Que ele vai manter, mas lógico, você tem que estar estimulando o seu músculo para que o seu cérebro, o seu organismo entenda que aquele músculo é necessário para a atividade. Porque se você começa a utilizar o seu corpo para só correr e para de estimular o seu bíceps, o seu tríceps, onde você não está estimulando ele na corrida, a tendência é que ele pare de, ele vai diminuir esse músculo que não está sendo utilizado. Isso vai ocorrer de forma natural para qualquer coisa que você faz. É aquela questão do uso e do desuso, beleza? Mas, está estimulando o bíceps, está estimulando o tríceps, está correndo, ele está se alimentando direitinho, acabou. Não tem problema, beleza? Você vai equilibrar tudo isso. Roberta, qual a distância mínima para que ocorra emagrecimento em uma corrida? Bom, Roberta, não tem esse negócio de distância mínima. A gente tem que pensar que o emagrecimento em si, você tem que promover um estresse no seu organismo, no qual ele vai ter que gastar energia para se reequilibrar. Beleza? Esse é o ponto. Agora, qual a distância que está promovendo o estresse no seu organismo? Bom, se você não faz nada, você corre em um quilômetro, numa velocidade alta, está promovendo um grande estresse no seu organismo. Agora, se você é um cara que já treinou bastante e está correndo aí uma hora no ritmo considerado moderado, ele não vai estressar também o seu organismo, se você já está adaptado a essa atividade. Então, você tem que sempre tentar buscar esse desequilíbrio no seu corpo para que o seu corpo trabalhe mais, gaste mais energia buscando essa adaptação. Beleza? E não bem uma distância. A partir de 2.7 quilômetros você está emagrecendo. É que muitas vezes a gente fica preso também naquela velha máxima que tinha nas esteiras, nas bicicletas ergométricas, que era a zona de fat burn, a zona de queima de gordura. Só a partir de 30 minutos que você vai começar a queimar gordura. As pessoas acham que precisa de 30 minutos para correr, para queimar gordura. Não é bem assim. Tá bom? Você tem que estressar o seu organismo e não necessariamente você precisa estressar o organismo durante 30 minutos. Então, Roberta, muito mais importante do que a distância que você vai correr é a estratégia que você vai adotar entre treinos intensos, treinos longos, com que você encaixa esses dois, ok? Ou três, que existem diversos treinos para você trabalhar, ok? Isso você pode encontrar lá no nosso guia gratuito do treinamento de corrida para emagrecimento. Essas estratégias todas para você ajustar e atingir o seu objetivo. Vai lá, clica no link. Agora a gente vai para Alessandra Merlo ou Alessandra Merlo. Correr pela manhã em jejum realmente emagrece mais rápido? Alê! Olha, essa questão de correr pela manhã em jejum não quer dizer necessariamente que você vai emagrecer mais rápido, tá bom? A atividade em jejum tem o certo objetivo para que torne o seu corpo um melhor queimador de gordura, para que você utilize do substrato energético da gordura para a sua atividade, que no caso aqui é a corrida, tá bom? Você se tornar mais cetogênico, você quebrar mais a gordura para a sua atividade em si, ok? Essa seria a ideia básica do treino em jejum, para você ajustar isso. E também para questões de você regular ali a liberação de insulina no seu organismo, que isso pode te gerar no trabalho de fome e tudo mais. É mais ou menos por aí que funciona essa questão do treino em jejum. Agora, que ele vai emagrecer mais rápido do que o outro treino, vai depender muito do seu treinamento, da estratégia de treinamento que você está executando. Entre treinos intensos, treinos longos, em que momento você vai fazer isso, beleza? Essa estratégia de quando você vai botar essa intensidade, esse treino longo, é que é o primordial de como que vai ser essa eficiência do seu emagrecimento, do desgaste do seu organismo, beleza? Isso quando relacionado à questão dietética com o exercício, com o treinamento, horário de treinamento, essas coisas todas. Então, estratégia de treino. Estratégia de treino, vai lá no nosso guia prático e gratuito de treinamento que fala sobre corrida e emagrecimento, ok? Lá tem essas estratégias do que eu acho mais interessante para você trabalhar no seu treino. Clica aqui no link que está na descrição do nosso vídeo e vamos que vamos. Bom, gente, assim a gente encerra esse ciclo de Andrei Responde falando sobre corrida e emagrecimento. Eu espero ter auxiliado vocês a encontrar um caminho e entender que o treinamento em si de corrida, ele tem que seguir uma certa perspectiva de que você tem que quebrar o seu ritmo, você tem que promover um estresse no seu organismo para que você continue trabalhando o seu organismo fora da zona de conforto. Que quando você está fora da zona de conforto é quando o seu organismo gasta mais energia e assim ele vai evoluindo e vai puxando aquela energia em reserva que você tem, as suas gordurinhas, aquela energia que está lá parada, não está fazendo nada, está só te atrapalhando, beleza? Para consumir no seu treino, para você desaparecer com isso. Mas lembre-se que também é interessante você, eu diria, muito interessante ajustar a sua dieta, a sua alimentação ao treinamento em si, ok? E caso você queira entender mais sobre essa estratégia alimentar e de como você pode trabalhar isso, Lá no Corrida Perfeita Fit tem um planejamento alimentar criado por um nutricionista justamente para te auxiliar a atingir o seu objetivo com mais segurança e eficiência. E se você não sabe o que é o Corrida Perfeita Fit, é um programa voltado para o emagrecimento. É um programa como o próprio Corrida Perfeita, que é feito realmente para você entender todo o processo, para que você vá de forma consciente trabalhar o emagrecimento com a corrida, ok? Acesse o link que está aqui na descrição do vídeo e conheça mais. Então galera, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, se você curtiu, se você achou bacana essa série, ou então só esse vídeo, se você achou bacana alguma coisa, dá um joia, compartilha, passa para os amigos e vamos lá, lado a lado, rumo à Corrida Perfeita. Um grande abraço e bons treinos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho